Olá a todos, aqui é o Gustavo e nesse vídeo quero mostrar pra vocês uma partida da Hell Roost Aliança Roost e Hellfire contra um outro clã, um outro campeonato de fim de jogo Só que agora fique com a partida, mas não se esqueça, dê seu like, compartilhe todo aquele blá 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 Esse cara tá cheio pra ajudar o canal a crescer Aproveita o salão Bora pro jogo, vai pessoal Bora pro jogo, cara tô com dor de cabeça Como é que tá a voz? Fala aí pessoal, como é que tá o som? Como é que tá o som? Vicky, só vai ser das fake Prepara, semana que vem vai jogar de novo Vicky, só te falo isso tá, semana que vem, de novo Se você tomar o oponente aí do Hellfire, a dor se fome né velho Porque tomou Dario, a dor se fio A dor sumiu Bora lá Bora, bora, bora Então, o formato é chinês, tá? Dois jogos cada Beleza Aqui embaixo, representando o clã LCE, que é Não sei o que significa até hoje o nome dele É Latin Alliance, uma coisa assim É sério, não sei o que significa até hoje Nós temos o Dario, que também é o capitão deles Tomou Dario, a dor sumiu E aqui nós temos o jogador Wing Que quer mostrar que tem asas Só que Diamante também pode jogar em alto nível E matar o oponente E fazer 1 a 0 Não, e talvez, velho, tem aquela hipótese Eu não vi o histórico dele, mas Você lembra do Aguiar? O caso Aguiar, né? As vezes você tá dropando aí também jogos, né? Pra ficar com o MMR mais lá embaixo O Aguiar é MST3, tá? Não sei, né velho, vai saber, né? É o que tem Que o Aguiar lá tava com muitas derrotinhas É... Eu pego no pulo aqui, velho Investigação Vicentinho, velho Não... Caramba, o PVP, velho Agora que eu notei, velho PVP é uma desgraça, mano Uma loucura, velho Venético Portal, Portal Fazendo aqui a sondinha passando pro mapa Por enquanto a abertura é normal pra ambos os jogadores Mas a abertura padrão antiga, né? Não é a moderna, né? Que a galera abre com XP Que o MaxPax faz bastante É antigo com dois portais gate Geralmente você vai... Isso é padrão, velho Depende do follow-up Você vai com seu do Crepúsculo Você vai pra... Robótica, você vai pra Stargate Geralmente vai pra Stargate Portar Intergaláctico Mas vamos ver, né? Sim, sim Dois PVZs Adoro, odeio a história de lag O cara tá com lagzinho, velho Coitado O legal é que o cara não é juiz Mas ele não tá falando com o player Ele acha que tá, mas não tá, né, velho Coitado Então, mas o Tirael Ele respondeu Caramba, Tirael Agora que eu não... Caramba, velho A gente tem um anjo conosco, velho Da justiça, né? Tirael, velho O cara é bom, mano Já sou fã O Dario é capitão deles também, tá? Só pra você saber O Dario? É É É o capitão deles Desculpa, não consigo falar Eu tô... É, onde é que a sua roba aí, mano? Hum? Tá na base? O quê? A robótica, mano Tá na base, ó Tá na base Tá na base Olha lá, Stargate aí A favor... Portal Intergaláctico Na verdade, a favor do Windows É o comum Robótica não é tão comum, não Eu não vou mentir, não Sério? Eu só abro com robótica É O problema é que, assim Ele pode abrir um terceiro gate Sim A Win, né Mas não é, não Não, não Ele vai querer É porque, assim Geralmente você não vai abrir robótica Porque a robótica é meio ruim É meio meme Porque Se abrir Portal Intergaláctico Você vai ter oráculo Vai ter controle de mapa Você pode ir pra destruidor E tentar fazer uma agressão pesada Você pode ir pra Fênix Que é bem comum Ter controle de mapa Que Fênix, inclusive É uma das melhores aberturas Flanissa Wings Perdeu 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 que que o Vicentinho que tá largando eu tô largando não sei lá eu sei se você falou isso ah é um bobalhão esses pênis eu vou te falar né sempre com um bobalhão por isso que ele vê a live do Vicentinho cara juro para você velho é um dos meus maiores fãs dos quais eu não sei quem ela eu não conheço eu não sei quem ele é mas tá bem cara já foi muito a ver a live desde 2000 e sei lá 10 aí o cara é meu fã pressãozinha do jogador que olha a pressão ele tem imortal fake fez esse cara não velho o imortal fake deu resultado em tá ruim da outra vez isso da roupa fechou a própria base o jogador ving você viu nossa levantou imortal fake ele é de mortal fake pessoal ilusão funciona viu aqui está a prova finalmente saiu o oráculo um pouco tarde demais mas a situação está muito complicada para o jogador ving dizem o caramba nunca gostou da minha vida mas foi bom acho que vai perder tudo em acho que dá para limpar isso aqui né só que já valeu a pena assim ele tá na frente de trabalhadores mas ele vai conseguir limpar ou não né micro de prisão meus amigos tá me que sabe esse mestre vamos ver daqui como é que vai ser a micro de prisão a massa acertou aqui o índio né verdade é essa daria para limpar ele ia ficar muito atrás mas daria para limpar mas agora não é nem atrás e agora acho que o jogo já acabou fazendo um olhar que a arte a daria ele pode respeitando muito aqui velho deve tá achando que tem nada ele tem uma vigia ele podia simplesmente usar ela e levar pra cima as tropas tropas lá não nem a vigia ela tem a prisão com um cheiro de battle e pode defender o aí tá é melhor só manter e agora eu tenho certeza que é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanha o nosso canal pelo facebook siga no twitter um abraço e tchau